Olá pessoal, modificar o IP de acesso ao roteador. Se o seu modelo é o SagenConFest2704N, vamos ver agora como fazer a modificação desse endereço de IP. Inicialmente nós precisamos saber qual é o IP atual do nosso acesso ao nosso modem roteador. Eu sugiro que venham até aqui iniciar, clique com o botão esquerdo e em painel de controle, clique também com o botão esquerdo e depois central de rede e compartilhamento. Clicando com o botão esquerdo do mouse, nós vamos abrir esta opção aqui, que é as informações básicas. No meu caso aqui eu estou conectado a uma rede sem fio, mas se o tipo de conexão de acesso for cabeada, ela também terá o acesso à rede local. Então, nesse caso, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e eu vou abrir o status de conexão. Aqui logo no meio eu tenho detalhes. Vou dar um clique em detalhes com o botão esquerdo do mouse e observem que o gateway padrão IPv4 é o 192.168.1, assim como o servidor de DHCP e o servidor de nome de domínio, que é o DNS. Observem que está 192.168.1.1. Anotem o número correspondente a este campo, que é o gateway padrão IPv4. No meu caso aqui é 192.168.1.1, mas o computador dos senhores poderão já estar com outro número devido possíveis mudanças, mas se não, basta anotar se for o número default, ok? Fechando aqui este campo, agora eu vou solicitar um navegador, podendo ser qualquer um deles, o Chrome, o Internet Explorer ou o Mozilla Firefox. Eu vou clicar no Mozilla Firefox e vou estar digitando aquele número que eu acabei de anotar. No meu caso é 192.168.1.1. Vou dar o Enter e observem que ele vai pedir uma autenticação. No meu caso, como eu não alterei o nome de usuário e senha, então basta dar um clique em OK. Mas caso os senhores tenham nome diferente e senha diferente, basta se logarem e clicar em OK que vamos ter acesso a esta tela. Agora sim, vamos começar a fazer a modificação. Nesse campo de configuração avançada, clicamos em configuração avançada com o botão esquerdo do mouse, depois descemos até LAN, que é local área, network, clicando mais uma vez com o botão esquerdo do mouse. Abrindo este campo vai vir aqui, endereço de IP 192.168.1.1. No meu caso, eu quero mudar apenas o último campo. Lembrando que se os senhores alterarem toda a classe, deverá a sua rede corresponder toda a classe alterada. No caso, se estiver como servidor de DHCP, ele vai fazer automaticamente o restante dos dispositivos. Mas o que interessa é mudar somente o endereço de IP do nosso acesso ao modo de roteador. Nesse caso aqui, eu vou apenas alterar o último campo. Ao invés de ficar 192.168.1.1, agora vai ficar no final .15. Então, o que eu vou fazer? Vou descer aqui na parte de baixo e vou clicar em aplicar salvar. Feito isso, observem que ele vai fazer a mudança. Porém, ele ainda não alterou por completo o DNS e o servidor de DHCP. Então, eu sugiro que os senhores façam o acesso neste novo campo, que é aqui na barra de endereço 192.168.1.15. No meu caso, no caso dos senhores, os senhores deverão colocar o endereçamento que os senhores possuem, né? Ou o que desejaram. E agora eu vou solicitar avançar. Observem que ele vai me pedir para que eu me logue novamente. Então, eu vou estar me logando e clicando em OK. Pronto. Agora, eu já estou nas configurações com o número novo que eu solicitei. Porém, eu sugiro que faça o reboot na máquina. Por quê? Porque o DHCP e o Gateway e o DNS, eles ainda não mudaram. Conforme podemos ver aqui agora. Vou descer e vou estar mostrando. Painel de controle, central de rede e compartilhamento, conexões e detalhes. Olha, continua 192.168.1. Todos os três. DHCP e DNS. Nesse caso, agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou rebootar a máquina. Isso é logado dentro de 192.168.1.15. Vou rebootar esse computador. Ou seja, o modem roteador, ele vai estar rebootando. Ele vai perder a conexão. E, posteriormente, ele vai estar voltando assim que terminar de se logar. Observem que ele passa por esse processo, né? Que já se desconectou. Mas ele vai fazer a nova conexão. Porque ele vai assumir esse novo número aqui. Que nós acabamos, no meu caso, que eu acabei de alterar. Então, ele vai alterar. Ele vai fazer o reboot. Ele vai se reconectar. Ou seja, vai fazer toda a procedência de novo. E vai, como é que se diz? Aparecer a nova conexão, que é o Aulas Tech. Conectado, porém, sem acesso à internet. Mas, agora, o que vai acontecer? Ele já está com o novo endereço de IP. Que é esse aqui, 192.168.1.15. E, nesse caso aqui, agora, eu posso confirmar através da minha... Agora, ele já estabeleceu. Conectado. Certo? Ele já está conectado. Então, agora, eu posso vir até o painel de controle. E verificar se ele realmente fez a mudança. Cliquei em iniciar. Painel de controle. Central de rede e compartilhamento. Mais um clique. Depois, o tipo de conexão. Vou dar um clique. E o detalhe. Pronto. Agora, aqui, eu já posso perceber a mudança do gate IPv4. Para 192.168.1.15. O servidor de DHCP e DNS. Todos estão, agora, na mesma classe. Correto? Então, é isso aí. Ele acabou de fazer a alteração. Lembrando que, se porventura, agora, eu fosse digitar 192.168.1.1, ele não mais vai carregar a página inicial da configuração do modem roteador. Ele até vai fazer a busca, mas vai verificar que a conexão vai expirar devido não ser localizado. E agora, como podemos ver, eu vou digitar 192.168.1.15. E vou dar um Enter. E eu já estou dentro do novo número de IP. Ou seja, através do novo número que eu acabei de configurar, eu já estou dentro do programa de configuração do modem roteador. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Então, acabamos de alterar o nosso número de IP que dá acesso ao nosso modem roteador. Ok? Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. E, se porventura, gostaram, dê um clique lá em gostei para estar incentivando a postagem em novos vídeos. Ok? Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.